Equipe da Educadora nas ruas de Limeira, hoje dia 20 de abril, um dia que ficou marcado pelo medo que foi divulgado nas redes sociais a respeito das escolas. Mas as escolas particulares de Limeira se uniram e decidiram inverter essa situação e transformaram o dia 20 de abril no dia da paz, o dia para divulgar a paz dentro das escolas. A gente tem que promover enquanto escola a tranquilidade para essa criança, então quando ele vem para o colégio ele tem que vir sabendo que aqui ele vem para brincar, para estudar, para se relacionar e não para ficar pensando nessas coisas que estão estragando tanto o nosso mundo. Então eu sempre falo, a nossa palavra tem muito poder, então a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala para os nossos filhos, o que eles têm ouvido, o que eles têm visto, então isso é muito importante. Então a partir do momento que a gente começa a passar coisas boas para eles, então nesse momento escola e guerra não combina, escola e violência, essas coisas não combinam. Escola é lugar de felicidade, é lugar de criança tranquila, alegre, fé, paz, tudo isso combina com escola, mas violência não combina com escola. Então essa ideia surgiu justamente nesse momento, nós precisamos trazer a saúde mental para os nossos alunos, nós precisamos de um ambiente saudável. Então para esse ambiente saudável, o que eu preciso para esse ambiente saudável? Eu preciso disponibilizar para eles um momento que eles estejam se sentindo muito bem, muito bem, com saúde mental. Então a gente, a ideia da LEP para poder montar esse dia foi justamente para isso, nós aqui na escola estamos acolhendo vocês, podem vir porque aqui vocês estão seguros. E a coisa mais importante, o ponto mais importante é o trabalho pedagógico que as escolas possam fazer e desenvolver com os alunos, que é a questão do bem-estar social, emocional, um olhar atento, um cuidado, esse eu acho que é o ponto principal para que a gente promova a paz dentro de todos os ambientes escolares. Qual é a mensagem que fica desse dia para o resto do ano letivo, para o resto dos anos, né? Porque eu acho que hoje é um marco, a partir do momento que você faz esse dia da paz, fica um marco aí para ficar plantada a sementinha na mente das crianças. Qual é a mensagem que fica? Pais, acompanhem o progresso, acompanhem a vida dos filhos, escola, fique atento a todo o comportamento de cada aluno e acolha, né? Para que a gente tenha um mundo melhor construído dentro da escola. As imagens são de Cleiton Eduardo. As informações de Limeira, Fernando Covre, para Educadora. Educadora Educadora